Olá, minha gente! Estamos de volta com a nossa Dica Cultural. O romance A Extinção das Abelhas, da escritora gaúcha Natália Borges Polesso, vencedora do Prêmio Jabuti, é uma dica literária que eu gostaria muito de dar a vocês. Publicado agora em 2021 pela Companhia das Letras, é uma obra de ficção que mantém uma impressionante aderência à realidade. E realidade atual. A história se passa no pós-pandemia em um Brasil distópico, arruinado pelo colapso da natureza, da economia e dos sonhos. As pessoas vão embora e isso é uma realidade, avisa a autora logo na primeira frase do romance. A linguagem de Polesso é impactante e direta, obriga o leitor a refletir sobre o destino do ser humano num momento em que talvez já haja sinais do fim do mundo. Que, diz a autora, não acaba de uma hora pra outra, mas vai acabando aos poucos. A trama segue a experiência da protagonista Regina, que é órfã, portadora de diabetes, desempregada e mantém um titubiante relacionamento homossexual com sua amiga Paula, levando à reflexão sobre família, solidão, amor e finitude humana. Riquíssimo, atual e urgente o trabalho de Natália Polés. Como se diz na gíria, recomendo com força. Por hoje era isso. Aguardem novas dicas culturais. Muito obrigado e até breve.